Oi meu povo, tudo bem, hein? No vídeo de hoje, gente, mostro pra vocês 7 produtos que são multifuncionais que você precisa conhecer. Claro que pode ser que você já conheça, não é mesmo? Mas vou mostrar aqui os que eu mais amo e mostrar a função, né? As várias funções de cada um. Eu espero bastante que vocês gostem desse vídeo. Já clica no gostei e compartilha esse vídeo com suas amigas, porque dica boa é dica compartilhada. Se inscreva também no canal se por acaso não for inscrito e bora lá. Já começo avisando que tem já tutorial desta maquiagem aqui, ó, que aliás eu amei, gente, olha isso. Só com baratinhos, baratinhos, vou deixar linkado aqui em cima e também aqui embaixo pra quem ainda não conferiu, tá bom? Vou começar mostrando, gente, um dos meus queridinhos, que é o óleo de banho da Nivea. Esse daqui é um sabonete líquido, mas também é óleo, ele tem 55... 55? Ele tem 55% de óleos naturais. Por que que eu gosto dele e acho ele aí um multi, né, tem aí multi benefício, gente? Porque ele é, como eu mesmo falo, ele é um sabonete facial, mas também ele hidrata super a pele. Do tipo, se eu uso ele, eu não sinto a mínima necessidade de aplicar um hidratante depois. E olha que minha pele é extremamente ressecada. E também pra tirar desodorante, gente, sabe aqueles desodorantes que são bem fortes, sabe, que grudam mesmo na pele? Ele é maravilhoso pra tirar, tipo, o Rexona Clinical, um outro verdinho também que eu tenho, que eu esqueci o nome, que ele gruda mais assim na pele, sabe? Ele tira, gente, que é uma beleza, sério, então assim, mil e uma utilidades. Já vi gente também falando que limpa pincel com ele. Eu confesso que... Pincel não, pincel e esponjinha, principalmente esponjinha de maquiagem. Eu confesso que aí eu não testei porque eu achei ele um pouquinho caro demais, assim, pra essa função, sabe? Que ele é em torno de vinte e poucos reais. E aí usar também pra esponjinha e limpar esponjinha de maquiagem, confesso que eu achei aí que não iria valer tanto a pena assim. Mas, se você já testou, me conta embaixo se deu certo. Mais um da Nivea, gente, não poderia deixar de falar dele, né? Que é a latinha azul, né? Famosa hidratinha... Latinha... Hidratinha... Latinha azul da Nivea. Essa aqui não é latinha, é uma latona, né, que eu tenho. Foi um especial de Natal que eles me enviaram, gente, e ela é muito grande. Olha o tamanho desse negócio aqui, sério. Mas ela tem literalmente de vários tamanhos. Já vi bem pequenininha, já vi intermediário, ela tem de vários tamanhos. Eu uso ela, gente, pra muita coisa. Ela é aquele hidratante bem grosso, sabe? Então é difícil, bem difícil eu aplicar por todo o rosto. Só se, sei lá, eu tiver com uma vermelhidão. Sabe quando você pega a sol e fica muito vermelha, fica ardendo? Aí eu até gosto de aplicar ela numa camada fina, tá? Uma camada fina ali por todo o rosto. Mas como é difícil eu pegar a sol e ficar ardendo, gente, porque eu fico bem bronzeada, sabe? É difícil realmente eu ficar ardendo. Eu não tô mais híada. Então eu aplico mais no rosto em pontos específicos. Então, por exemplo, eu gosto de aplicar quando eu vou dormir aqui nessa área da olheira. Porque ele vai hidratar bastante essa área, sabe? Ainda mais quando é pra dormir, né? Então ele vai hidratar aí por toda noite. Então eu gosto bastante de fazer isso. Principalmente que eu, quando eu sei que no dia seguinte, ou eu preciso estar com a pele bem hidratada porque eu tenho algum evento, ou porque eu tenho algumas gravações pra fazer. Então, quando eu preciso estar com a pele bem hidratada no dia seguinte, eu aplico aqui na região da olheira que é mais desidratada, né? Outro ponto também no meu rosto que é bem desidratado, é aqui ao redor da boca, sabe? Ele é... Gente, eu não sei porquê. Que essa região aqui minha, ó, ela é bem seca. E aí eu também gosto, assim, às vezes com a pele me repuxando, eu gosto de vir aqui, ó, aplicar também um pouquinho dela. Tô gostando muito também de aplicar, gente, na cutícula. Eu tô deixando, inclusive, ela na mesinha de cabeceira, assim, da minha cama. Que eu aplico ela na cutícula toda noite. Ela hidrata muito bem, assim, a cutícula. E aí eu aproveito que tô ali aplicando à noite na cutícula e aplico também outros pontos, né? Tipo o cotovelo, né? Que é bem ressecado. O pé também, gente, eu gosto muito de aplicar esse hidratante no pé. De tão, assim, porreta, sabe? Que ele é. Quando tá bem ressecado também é super bacana. Então todos os pontos aí do seu corpo que está bem ressecado, pode aplicar esse bichinho aqui que você vai amar. Tem muita gente também que gosta de fazer uma misturinha ali com algum óleo. Aplicar uma camada, assim, bem grossa, assim, no rosto. Deixar alguns minutinhos pra dar aquela super hidratação, nutrição e depois retirar. Me conte aí como que você gosta de usar essa latinha azul da Nivea. Mais um produto aí multifuncional, gente, que eu amo de paixão. Óleo de coco, né? O famoso óleo de coco. Esse daqui, gente, é da Copra. E ele é dessa bisnaguinha, assim, que eu acho super prático. Eu não sei se é lançamento, mas eu conheci recentemente. Eu achei muito prático, sabe? Ele também você consegue usar na cozinha. Mas eu confesso que na cozinha eu prefiro usar um que é específico pra cozinha. Que diz que é sem cheiro e sem sabor. E realmente ele tem... quase não tem sabor, assim. O cheiro ainda tem um pouquinho, mas o sabor é quase que imperceptível. Esse aqui não, né? Você sente mais o sabor dele. Então, eu prefiro esse outro pra cozinha. Mas esse aqui também você consegue usar na cozinha, tá? Mas o que eu gosto dele, gente? Pra fazer uma equitação no cabelo. Tanto noturna, quanto também durante o dia, ali. De aplicar ele por todo o cabelo. Enquanto ele estiver, assim, ó, seco, tá? Você aplica por todo o cabelo. Mesmo se o seu cabelo for oleoso, não tem problema nenhum. Porque você vai retirar depois, né, esse óleo. E depois, se você for fazer isso à noite, Você pode deixar a noite inteira e lavar no dia seguinte. Ou então você passa durante o dia, deixa o maior tempo possível que você conseguir. E depois retira também aí com... normal, né? Só lavar de normal. Com shampoo, condicionador e tudo mais. Gosto de aplicar também, gente, com um pré-shampoo. Então ao invés de ser uma uma equitação mesmo, Eu aplico um pouco, principalmente nas minhas pontas do meu cabelo. Antes de lavar o cabelo. Deixo ali agindo por uns 10 minutinhos só. E depois eu vou lavar o cabelo. Porque isso vai fazer com que proteja as pontas do cabelo. E isso, gente, todas essas dicas do óleo de coco são pra todos os tipos de cabelo, tá? É o cacheado, ondulado, crespo, liso, ressecado. Enfim, qualquer tipo de cabelo, ele vai servir, tá bom? Gosto também de aplicar um pouquinho antes da finalização, sabe? Antes de finalizar o cabelo, o cabelo molhado ainda. Gosto de aplicar um pouquinho também mais nas pontas e nessa parte aqui minha do cabelo, Que é bem porosa, sabe? Gosto de aplicar pra depois finalizar. Depois da finalização também, quando o cabelo tá durinho, Que eu falo que é pra aplicar um óleo e ir amassando, né? E ir quebrando aquele durinho, também pode ser usado óleo de coco. Pinga só uma gotinha assim, ó. E vem amassando no cabelo pra quebrar o durinho. E dar mais nutrição também, né? Pro fio também ficar muito mais brilhoso. Fora que você também pode usar, gente, pra hidratar o seu corpo, né? Então, assim, se você tiver com os pés muito ressecados, Você pode aplicar nos pés, principalmente à noite, né? Porque ele fica meio... Pegue... Pegue... Peguento... Peguento... Ai, meu Deus. Vocês se entenderam aí, né? Gosto também de aplicar aqui, ó. Nessa área que tem do cotovelo, que é bem ressecado. Também. Gosto também, gente, de aplicar como demaquilante. Acho super bacana também. Eu pego um pouquinho dele, tipo, agora, tô assim com essa maquiagem. Eu pego um pouquinho dele, vou aplicando no rosto, né? Vou tirando aí toda a maquiagem com ele. Ele vai, tipo, derretendo mesmo a maquiagem. Mas aí depois eu lavo, né? Normalmente, meu rosto como shampoo, né? E tudo mais pra tirar aí todo esse óleo. E também tira a maquiagem todinha. Ele também, gente, pra aplicar na cutícula, ele é ótimo. É porque é diferente do óleo do cremezinho da Nivea, né? O creme da Nivea, ele é meio preguentinho, mas depois ele seca, né? Esse aqui é difícil secar, né? Como ele é um óleo mesmo, é bem difícil ele secar. Então, mas ele hidrata, assim, muito também a cutícula. Gosto também, às vezes, de aplicar um pouquinho aqui, ó, também nessa região. Pra hidratar bem aqui essa área. Até antes da maquiagem também eu gosto. Mas assim, tem que ser uma camada bem levinha, né? Aqui, pra não deixar ali muito oleoso. Então, assim, gente, tem mil e uma coisas para fazer com óleo de coco. Vai me contando aí abaixo se você usa esses produtos e quais outras funções também que você usa. Porque eu sei que tem muito mais funções, tá? Eu tô aqui dando as funções que eu gosto de utilizar cada produto. Entrando mais aí pra maquiagem, né? A Bruma, gente, é também um produto que você pode, assim, usar pra várias funções. Uma delas é simplesmente hidratar a pele. Mesmo se você não for fazer nenhuma maquiagem durante o dia, sente que sua pele ali tá meio desidratada, tá meio sem vida, sabe? Sem vício. Você pode vir com a Bruma e, ó, espirrar ali no rosto. Claro que não são todas as Brumas, tá? Que fazem isso. Mas, principalmente, essas que tem esse poder, né? Que tem algum componente ali pra hidratar, pra nutrir a pele. Essa aqui da Rizella é a chuva de vitaminas. Então, ela tem vitamina C, pró-vitamina B5 e extrato de algodão. Então, tudo isso vai ajudar aí também a cuidar da sua pele. Então, você pode aplicar quando você não vai aplicar maquiagem. Quando você for aplicar maquiagem, você pode aplicar antes, né, de fazer a make. Justamente pra aí já preparar a sua pele. Dar essa hidratada na pele, né? Também dar uma fixada. Porque, geralmente, a Bruma também dá uma fixada bem bacana, né? Na maquiagem. Depois de aplicar o pó na maquiagem, você também pode aplicar ela pra tirar aquele aspecto de pó. Deixa a pele mais bonita, mais vissosa, né? E tudo mais. E quando você finalizar toda a maquiagem, também pode vir com mais um pouco dela. Que também vai aí dar esse outro ar, sabe? Na maquiagem. Deixa a pele muito mais bonita. E, gente, não precisa ter medo. É claro que tem umas que é meio pegajosa, sabe? Mas essa aqui da Vizela, por exemplo, não precisa ter medo. Porque ela não é nada pegajosa. Então, você pode aplicar nessas três etapas sem problema nenhum, tá? E também você pode aplicar, por exemplo, ó. Eu tô aqui já com essa maquiagem. Já tenho umas duas horas, mais ou menos. Aí, não sei. Eu começo a sentir minha pele meio ressecada, sabe? Meio estranha. Assim, com aspecto estranho. Aí, eu posso vir aqui, ó. Pronto. Dou uma burrifada. Deixa eu secar aqui agora, né, meninas? Deixa eu secar aqui a pele. E pronto, gente. Vocês vão ver como já dá, assim, um outro ar. Parece que revigora, assim, a maquiagem, sabe? Fica muito mais bonita. Agora tem a minha olhada, né? Mas espera assim, querida. Que aí você vai ver como que vai dar, assim, até um novo ar mesmo pra maquiagem. Parece que você acabou de aplicar ali a maquiagem. E foi somente a bruma. Então, assim, gente. Não vivo sem. Sério. Não vivo sem bruma. Isso aqui, pra quando você tá aí, também, pegou muito sol, sabe? Você ficou com o rosto, assim, um pouco sensível, sabe? Meio vermelhinho e tal. Você também pode aplicar, porque ela vai dar aí uma acalmada na pele. E fora que é gostoso, né? Principalmente quando tá calor, você vai aplicar, assim, no rosto. Porque dá essa acalmada, dá essa refrescada, né? Assim, também. Tem muita gente também que aplica no corpo. Aí, no corpo, eu já prefiro água termal. Que água termal é bacana, que ela dá essa acalmada, né? Também. Então, vai que você pegou muito sol no corpo, tá ardendo e tal. Aí, eu prefiro a água termal do que a bruma. Outro produto aí, que é mil e uma utilidades, gente, é o Lip Tint. Eu adoro Lip Tint. Eu confesso que acaba que eu uso mais nos lábios mesmo, sabe? Eu sou mais acostumada dessa forma. Mas, principalmente, quando eu tô viajando e eu quero aquela make nada. Eu não quero, também, levar muito produto. Eu gosto de levar o Lip Tint, porque eu aplico tanto nos lábios, quanto, também, assim, na bochecha, gente. Fica a coisa mais linda. Dá um arzinho de blush mesmo, sabe? E é super simples e prático, né, de fazer. Esse aqui que eu peguei hoje é o da Dylos. Dá pra perceber que eu gosto bastante desse bichinho, que tá quase, né, acabando. Eu gosto dele porque ele não é nem muito forte. Eu não gosto quando o Lip Tint é muito forte, porque ele acaba manchando quando você aplica tanto na bochecha, quanto nos lábios. Esse daqui não, tá? Ele tem uma corzinha ali bem natural mesmo. Tanto pros lábios, quanto que pra bochecha. Então, eu não tenho dificuldade de aplicar. Não fica manchado. Não fica ressecando, assim, na minha bochecha, sabe? Nada disso. Então, eu também gosto bastante. Tem gente também que aplica até no olho, assim, na pálpebra, sabe? Como sombra. Também nunca apliquei, mas super rola aplicar também. Aqui vão ser dois em um, tá? São as sombras líquidas também, que dá pra fazer muitas coisas com elas. As principais, assim, que eu tenho aqui na minha penteadeira, né, na minha coleção de maquiagem, são as sombras líquidas da Miss Lari e também a BT Velvet, né, da Bruna Tavares. As duas são bem similares, tá? Assim, você consegue usar tanto na pálpebra como sombra. Você também consegue usar como batom. Sim, super rola também como batom. Você também consegue usar na linha d'água, daquelas fumadinhas, assim, ou esfumar pra fora, ou só na linha d'água mesmo. Você também super consegue usar. Então, são outras que são mil e uma utilidades, gente. Você também pode usar não só como somente como sombra, mas sim como base pra sua sombra. Então, assim, você tem uma sombra, tipo sombra normal, sabe? Em pó. Que não é muito pigmentada. Uma sombra marrom. O que que você faz? Primeiro, pega um desses, né, um desses dois, que seja do tom de marrom, aplica ali na sua pálpebra, deixa bem esfumadinho. Depois vem com a sombra em pó que você tem, que você vai ver que vai ficar bem mais pigmentada e bem mais forte. Então, você pode fazer isso também. Tem algumas também que são pretas, então você consegue aplicar pra fazer aí um smoke preto, né, mesmo que você não tenha uma sombra preta tão bem pretinha. Você consegue aplicar primeiro, né, essas sombras líquidas pra depois vir com a sombra em pó normalmente. Aí você vai me perguntar, Jéssica, mas o batom também não rolaria, né, aplicar como sombra, né, como batom, obviamente, também na linha d'água? Também consegue, tá? Eu sempre faço isso, batom líquido mate, tá, que eu tô falando. Batom líquido mate você consegue fazer isso, aplicar como sombra, aplicar na linha d'água. É porque o batom, gente, ele foi feito pra ser aplicado nos lábios, né? Então, ele não é, por exemplo, oftalmologicamente... Oftalmologicamente, pode ser testado. Testado aqui nessa região dos olhos pra saber que não vai dar nenhuma irritabilidade, né, e tudo mais. Então, pode ser que você, sei lá, vai que você tem um olho muito sensível e você aplique batom aqui nessa região dos olhos e te dê uma certa irritabilidade, entendeu? Já a sombra líquida, como ela já foi feita para os olhos, então a chance dela te dar uma irritação é muito menor. Óbvio, né, gente, que se for uma alergia em si, não tem isso, né? Pode ser uma coisa que seja específica pra lá, pros olhos que vai, pode aí te dar esse tipo de alergia. Mas, quando é um produto específico para os olhos, é um pouco mais difícil. Então, assim, se você não tem, né, você já testou o batom líquido mate nos olhos, não deu nenhum tipo de irritabilidade, sensibilidade, não tem problema nenhum, eu gosto muito, meu olho, pelo menos, assim, não tive nunca nenhum problema com ele. Gosto de aplicar como sombra na linha d'água também, mas hoje eu trouxe aqui a sombra líquida, porque, como eu falei, ela já é um produto pros olhos, então você pode aplicar também na boca. Dependendo da cor, se for, assim, bem ralinho, você também consegue aplicar aqui como blush. Já vi muita gente também usando, confesso que eu não uso, mas tem muita gente também que usa. Mais um, gente, é o Eye Primer da Visela. Esse daqui é aquele, assim, ó, multi benefícios real, oficial, você também consegue usar pra muita coisa. O bacana dele é que ele tem várias cores, então é até legal, assim, você ter várias cores pra usar pra várias funções. O no tom da sua pele, você consegue usar pra neutralizar ali a sua pálpebra, então vai tirar ali qualquer manchinha, qualquer olheira. Dessa forma, as sombras que vierem depois vai ficar mais bonitas, vai ficar mais pigmentadas, então ele vai pigmentar mais a sombra. Ele vai fixar mais a sombra, isso assim, ó, qualquer uma sombra depois que você for aplicar, entendeu? Ele vai fazer isso. Se você aplica ele um pouquinho mais claro, por exemplo, eu peguei aqui a cor número 3, que ela é mais clara do que a minha pele. Então ela vai deixar a sombra mais viva na minha pele, sabe? Se eu pegar aqui uma sombra amarela, ou então uma sombra azul, ela vai deixar essa sombra mais viva. Se eu pegasse um tom mais escuro, mais de tom na minha pele, ou um tom mais escuro, esse tom de azul que eu fosse aplicar, mesmo se fosse o mesmo tom, ele já ia ficar diferente. Então tudo isso vai depender da cor que você vai aplicar ao Eye Primer, vai depender do que você quer. Você quer que a sombra fique mais vibrante, quer que a sombra fique mais escura. Inclusive o Eye Primer também tem a cor preto, né? Então você consegue também aplicar ele pra fazer aquele smoke, ou então pra fazer um tom de sombra mesmo, um tom de maquiagem mais escura, né? Então assim, ah, eu quero uma maquiagem azul mais fechada, mas eu não tenho nenhuma cor assim de azul, né? De sombra azul que seja bem fechada. Então você pode vir com o preto, ou então com o marrom, tem um marrom também que é bem escuro. Você pode aplicar ele por todo o olho, né? Esfumando, porque ele é bem esfumável. E depois vir com esse tom de azul assim mais fechado, gente, que vai ficar assim, a coisa mais linda, fica bem pigmentado, fica bem escurão, vai fixar também bem ali aquela sombra. Você pode também pegar esse assim, que é o tom mais claro, pra aplicar aqui, ó, na linha d'água. Eu pego particularmente. Gosto muito dessa linha d'água assim, com esse tomzinho assim de bege. Então você pode fazer isso também. O preto ou o marrom também escuro, você também consegue fazer isso, que ele vai fixar ali, sabe? Ele vai grudar. Então você consegue aplicar tanto na linha d'água, quanto também assim, ó, por fora, né? Vindo, esfumando, né, bastante ele. Esses mais claros, né, assim também, você consegue fazer o cut. Tipo esse cut aqui que eu tô hoje, você consegue vir com ele, né, aplicando ele pra fazer o cut. E depois vir com as sombras normais. Você pode também aplicar, assim, esse mais clarinho na linha d'água. E, por exemplo, você quer colocar a linha d'água rosa, mas você não tem nenhum lápis rosa, né? Lápis para olhos rosa. O que você pode fazer? Aplicar esse eye primer, que seja um pouco mais claro, né? Aplicar ali na linha d'água. Depois vir com uma sombra em pó mesmo, que seja rosa. Ali, ó, bem em cima, com um pincelzinho bem pequenininho. Na linha d'água também, que você vai ver que vai pigmentar rosa. Então você vai ficar com a linha d'água rosa. Vai parecer que é um lápis, que na verdade foi só o eye primer junto com uma sombra. Mesma coisa, você pode fazer isso pra fazer, por exemplo, um... Nossa! Pra fazer um delineado colorido. Você pode fazer um delineado usando o eye primer, né? Fazer ele bonitinho com o eye primer. Depois, por cima, antes de secar, né, tem que estar bem molhadinho. Você vem com as sombras, ou você faz, tipo, multi-color, sabe? Com várias cores de sombra pra fazer o delineado bem colorido. Ou então uma só, tipo, um só azul. Você vem só com o azul e coloca ali por cima, que você já vai ter ali um delineador azul. Então, assim, gente, mil e uma utilidades real, oficial. Me conta se você tem algum queridinho, algum outro produto que você também, assim, usa para várias funções. Me conte aqui abaixo. Espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Super beijo. Tchau! Tchau!